Quantos Outros verão Outornos caindo secos no solo da minha mão Gemerão entre cabeças a ponta do escorão Afolhado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando couro É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando couro Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outornos caindo secos no solo da minha mão Gemerão entre cabeças a ponta do escorão A folha do nome toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando couro É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando couro É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando couro Um olho cego vagueia procurando couro